A CIDADE NO BRASIL TANTOS SONHOS, SÓ TIRADOS, SEM A MINOR PECAÇÃO, PRA QUE AQUILO QUE NOS VOU TIRADO, NUNCA LASSE NOSA TENÇÃO, NUNCA É O MAL, SEMPRE PRA NOS PROTEGER, DO MEIO SONHOS, QUE PODEMOS UNOS FAZER, MAS NOSSA CANÇÃO VAI ALEM, PORQUE CANTAMOS VERDADO, E NOSSA ALMA CANTAMOS VERDADO, E NOSSA ALMA CANTAMOS VERDADO, PARTIR, E MESMO QUE NÃO SEJA FÁCIL, NÓS IREMOS PERSISTIR, POIS TANTAS COISAS ASSIM TÃO MUITAS, NÃO VÃO SER UMA . Essa música se chama Ode a canção aos seus cantadores e ela retrata muito do que significa ser compositora para mim, é colocar uma pra fora de uma forma bonita pra tentar deixar o mundo um pouquinho mais leve pra mim e pra quem for me escutar também. Obrigado.